E aí Bárrica no balcão Os primos! Ai! Ô, eu sou a E-Rapariada! Nossa! Você não beijou na chave, galera! Eu não bai é o baile, ó! Guarda-chuva! É uma coisa do passado! Guarda-chuva é uma coisa que já deu! Guarda-chuva! Aquela do umbrela! É negócio de arrui, Rihanna! Já deu isso! Agora com a outra riria o quê, ó? O bagulho é só capuz! Só capuz! Só capuz! Maleável! Olha só! Pega essa! Mete com um jeitinho! Ela mete forte! Seita, perro! Caralho! Acabou! Praticidade! Lantejou a chave! Compacto pra quem vê! Transante pra quem usa! Caralho! Merda! Se protege ao clúse, caralho! Tu pode sair em várias situações. Pode o quê? Andando de carte, botando a fó no jiu-jitsu, comprando ponte-queijo... Na chuva, na fazenda... Ou numa casinha de saber... Luta de casaco mesmo! Foda-se! E a nudez, é a nudez! Olha o mamilo, olha o mamilo! Lantejou a chave! A mais galerosa do Brasil! A mais galerosa do Brasil! Fala galera, bom dia! Eu sou o Juliano Drummond! Sou o Guinho! E eu sou o Marra! Nós somos a equipe de esportes radicais das lojas reais! E hoje a gente tá aqui, né? Pra falar de renda! Volcom! A puta marca aqui de snowboard, skate, surf! Mas o melhor de hoje é o seguinte! Hoje não é só Volcom! Hoje é Volcom Quanty Hill! Como você pode ver aqui, temos asas douradas! Uma área rebelde! Vigilombrando o futuro! Focada! Objetiva! Quer fazer snowboarding? Tem montanha! Quer fazer um surf? Tem praia! Quer dar um rolé de skate? Tem gol! E aí, como vocês podem ver, temos aqui, né? Casaco Volcom Anti-Hero! Caramelo! Coloração caramelo! Xijolo! Eleganterre! Diferenciado! Pesadão! Esquenta! Eclético! Pra todas as ocasiões! Tem as duas cordinhas! Aqui, pode dar um nó! Casaco! Tutorial de nó! Quando você não quer usar um smoking, mas você quer uma coisinha mais arrumada! Uma gravadinha borboleta no casaco! E tá frio! Gorro! Capuzinho! Feche calor! Tira o capuz! Na selvagem! Põe o capuz! Bolsinho! Clássico! Dá pra você levar o que você quiser! Com, por exemplo, quente! Um cigarro da moda! Seu ovinhos! Uma bolinha pedereca! Uma canetinha! Outra canetinha! Stock glitter! E um cigarrinho! Não dê a mole com produtos anti-hero! Som aqui, nas lojas gerais! E aí, como vai ser? Para essa quinze! Valeu! Vamos dar um rolê agora! Valeu! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça! Ipanema! Pão Jobim! Música A gente foi apresentando pra vocês essas Ipanemas novas! Que acabaram de chegar na loja! Cores faistais! Eu diria que é de um material bem maleável, né? Faz ondas! Tem um brilho todo pra completar com o look! Tem uns spas naturais! Não machuca! São de borracha! Maravilhosos! Pra você que é do rolê no ROG! Não quer machucar os amiguinhos! No mod! Na rodinha! Pulando no palco! Dando porrada na cabeça de alguém! Se você quiser! Por isso eu tava também! Não machuca! Borrachinha! Pega aqui! Saiu! Amiga com sem glitter! Passe um pouquinho! Arpex! É a galera que não aceita raulê! Posto o oito! Só os gringos! Posto nove! É a galera mussarada! Gostosa! Malhada! Bonitona! Posto dez! A galera usa! Ipanema! Eu vim aqui fazer produção! Do barrigo no balcão! Galera tô atrás do balcão! Vendendo Ipanema! Oi! Alô! Tudo bem? Então eu tô aqui no coqueirão! Pra mim Ipanema! Pegando bronze! Dipanema? Tem que ir Dipanema? Tem! Dipanema! Ok! Tchau! Se inscreve no canal da Void galera! Ai! Dá mais globo mãe! E... Não se esqueça de se inscrever no canal da Void! Tchau! 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 Tchau!